E aí, galera do IntacTV Tô aqui jogando um Warfacezinho pra matar a saudade Vamo ver o que a gente arruma aqui Tô com uma M40A5 Vou começar matando um pelego aqui Mais um, opa, da hora, hein Essa sniperzinha aqui é maneira Eu já ouvi um cara aqui, será? 1, 2, 3 e... Não, não apareceu Vamo deitando-nos Opa, apareceu um cara aqui, ó Vai aparecer 1, 2, 3 e... Cadê? Tem um cara aqui que eu sei Ih Nossa, acabei morrendo, velho Não deu muito certo Esqueci como é que escreve no... No allchat, mas é nóis, tamo aí Aparentemente não é no T Pego mais um ali Nossa, quase que eu snipe o cara ali E acabaram todos os meus itens, praticamente Por sorte Por sorte a M40 é de GP Mais um ali Deslizar, pegar outro passando Não Beleza Esqueci todos os... Mais um aqui O headshotzinho O cara apareceu do nada ali É isso aí Eu tava com maior saudade de jogar de Sheetek Quando eu vi Entrei na conta Não tinha mais Sheetek Infelizmente O cash acabou Até porque faz muito tempo que eu não jogo, né, gente Então Só no pezinho ali Não tem ninguém Eu tô... O boneco tá lento Jogando Full GP aqui praticamente Eu não sei se eu tô full GP Mas eu acho que eu tô, galera Eu acho que eu tô... Com o Arteefs E a M45 Ah, beleza não, amigo Se deslizou é porque tem alguém Se deslizou é porque tem alguém Certas coisas nunca mudam Certas coisas nunca mudam Deitar aqui Eu tô ouvindo o cara Ai Não deu A mira não abriu A mira não abriu Ó Peleu aqui, rapaz A mira ainda tá cavala A mirinha ainda está cavala Como é bom jogar de sniper, cara Uma coisa que eu sinto saudade No Rainbow Six É que Não tem Sniper Bolt Action Ah lá A gente sai Levando todo mundo Ah, delícia O cara vai abrir o pixel ali Será que vai? Será que não vai? Ó o cara aqui do meu lado O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Tô gravando Seis eliminações já O cara vai subir aqui Um, dois, três e... Não, vai subir ali, ó Red Glidson Peguei Morri pro outro Dezessete barra cê Tá bom Tá rendendo hoje Ui Morri Não Será que tem quickscope nessa? Essa aqui eu não vi ainda Nossa, quanta gente Dez oito barra oito Opa Deu uma varadinha ali Tá mesmo Então tá cheio Bum Nossa Que balaço Que balaço Retalha Nossa Executor ali O famoso pokémon ali Acabou me pegando Pego mais um Deslizando aqui O cara vai abrir em mim Abriu Pulando Esqueço que nesse jogo pula Rainbow Six não pula mais Rainbow Six não pula mais O cara abre pulando aqui Rainbow Six não pula mais O negócio é abrir na mirinha Puxar pro reflexo Entendeu? Apelar pro reflexo Ui, errei E aí Depois que errou Ficou difícil ali Só que Isso aí galera Tô trazendo um videozinho De Warface aí Porque muita gente Me pediu pra eu voltar E aí Eu tava de mudança Tava bem difícil de gravar Só que aí Eu já me mudei Pra quem não sabe Eu tô morando Na jogada Dex E agora vai tá mais tranquilo Pra eu Fazer minhas gravações Não sei se eu vou gravar Todo dia E também não vai ser Warface todo dia Mas uma hora Uma vez ou outra Vai ter Rainbow Vai ter o Rainbow Six Vai ter Warface no canal Agora surpreendi O amigo aqui Meu Deus Eu tô ouvindo o cara ali Nossa Na hora que eu atirei Apareceu o barulho Do meu tiro ainda Mas não foi O cara tava em cima O bom desse jogo É que tem minimapa Gente Esse jogo é tão gostoso Tem minimapa E eu percebo Que o Netcode Tá melhor Porque O cara vai abrir em mim Raramente Ele Ele consegue Se beneficiar Do Pickers Advantage Que é uma coisa Que a gente tinha muito A gente tinha muito Acontecia bastante Na época que eu jogava Ih O que aconteceu O que aconteceu Não sei o que aconteceu aqui Acontecendo ao vivo Ué O jogo Não sei o que aconteceu Mas Eu tava em primeiro É isso que conta Espero que vocês tenham gostado Do videozinho aí Não devo mostrar o final Porque o jogo Sal do nada Não sei o que tá acontecendo aqui Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E valeu Falou